Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta a mais um episódio aqui do Rabate-Papo. Esse episódio vai ser um pouco diferente, porque eu resolvi gravar ele sozinha. Como vocês sabem, a gente tá na correria do Baile da Raba, e o Gui tá todo focado na apresentação. Eu sei que ele tá triste de não estar aqui hoje, mas eu não queria deixar de postar um episódio aqui pra vocês, então eu decidi gravar ele sozinha, e também não vai ter vídeo, vai ter só voz. Por quê? Porque eu estou completamente descabelada, jogada aqui no sofá, falando com o meu celular, e eu acho que você não quer essa visão aí, por sei lá quanto tempo esse episódio vai durar. E nesse episódio eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho vivido, e que eu acho que tem me ajudado a ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, e que, não sei, talvez é algo que possa ajudar a galera aí da Raba, e a galera que acompanha a gente aí pelas redes sociais. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito desse processo de autoconhecimento, autocuidado, eu tô sempre buscando formas de melhorar a minha qualidade de vida, e eu leio muito sobre isso. A vida inteira eu tive essa... A vida inteira não, né? Mas assim, depois dos 15, 20, a gente começa a entender um pouco do que é ser uma pessoa adulta, e começa a buscar ferramentas. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de entender esse processo, assim, do que é a vivência. Eu sempre tive muita curiosidade de entender a mente humana, sabe? Nosso comportamento. Então, eu sempre fui... Sempre consumi esse tipo de conteúdo. Então, pra dar um pouco de contexto, né? Não sei se vocês sabem, eu sou uma pessoa que tem TDAH. Meu TDAH foi diagnosticado quando eu tinha 32 anos. Aliás, quando eu tinha 30 anos, eu tenho 32 anos agora. Não sei porque eu falei isso, mas enfim. Foi diagnosticado dois anos atrás, e hoje faz muito sentido. Todo esse processo de autoconhecimento que eu sempre busquei, porque eu sempre senti que tinha algo errado comigo, né? Eu não conseguia entender o quê, mas eu sabia que tinha alguma coisa que não era normal, que não era natural. Então, eu saía procurando e lendo, e hoje é um assunto que eu consumo, assim, que eu gosto mesmo. E aí, em 2024, eu me peguei... Aliás, no fim de 2023, né? Eu me peguei numa vida, assim, que não era, de fato, a vida que eu sonhava pra mim, sabe? Tudo bem, eu tava ali com a minha empresa aberta, conhecia várias pessoas, conheço várias pessoas queridas, tinha acabado de me casar, de me formar. E, sabe aquela vida, assim, que você idealizou, e você olha e fala, cara, tá faltando alguma coisa. Tipo, por que que eu não tô feliz, sabe? 100% feliz. O que que tá faltando? E aí, eu comecei a perceber que uma das coisas que eu faço, assim, quando eu tenho um objetivo, eu fico muito obcecada pelas coisas que eu quero, né? Quando eu coloco alguma coisa na cabeça... Cara, pra alguém tirar da minha cabeça, bicho, é foda. Eu sei que é. Então, eu percebi que eu meio que me abandonei mesmo, sabe? Eu não tinha mais tempo pra Priscila. Quem que é a Priscila? O que ela gosta de fazer? E quando eu percebi que eu não tinha mais tempo pra mim, foi um baque, assim, sabe? Principalmente por consumir esse tipo de conteúdo. Então, eu falei, cara, o que que eu preciso fazer, né? Pra encontrar, reencontrar com a Priscila que eu sou, com a minha essência. E aí, consumindo vários, vários conteúdos sobre isso, eu me deparei com essa lista, né? Essa lista foi muito importante pra mim. Porque, basicamente, é um exercício de você sentar e escrever uma lista da pessoa que você gostaria de ser, e não da pessoa que você é. Então, por exemplo, na minha lista, eu coloquei que eu queria ser uma pessoa que se alimenta melhor, uma pessoa que faz mais atividade física, que faz mais atividades ao ar livre, que gosta de coisas mais naturais, é mais aventureira, sabe? Que passa mais tempo com o marido. Eu fui fazendo essa lista. E, basicamente, o exercício é esse. Você escreve exatamente quem você gostaria de ser. E aí, todas as vezes que você tiver a oportunidade de tomar uma decisão, seja ela qual for, você vai sempre olhar pra essa lista, ou pensar nessa lista e pensar o que a pessoa que eu quero me tornar faria nesse momento. E, gente, sério, fazer isso mudou completamente a forma como eu lido com as coisas, com os problemas, com a vida no geral. Só que, além de fazer essa lista, você também tem que fazer uma lista de quem você é. Porque, pra você entender quem é a pessoa que você vai lutar contra, né, todos os dias, e lutar contra no sentido de, tá, você foi muito importante pra mim até aqui, mas daqui pra frente, quem vai mandar é a pessoa que eu quero ser, sabe? É nesse sentido, assim. Foi muito importante também entender quem eu era, pra, nos momentos difíceis, eu poder falar pra essa pessoa que eu era. Tá, Pri, legal. Mas agora quem manda é essa Pri que eu quero ser. E aí, eu comecei, assim, diariamente, todos os dias, fazer esse exercício de, de fato, fazer escolhas que tinham sentido pra quem eu queria me tornar. Então, quem tá me acompanhando aí, mais de perto, tá vendo que eu estou extremamente consistente aí na academia. Todos os dias, eu tô levantando 5, 6 da manhã, às vezes 7, às vezes 9, mas na maioria dos dias, 6 da manhã, pra ter aquela horinha comigo ali. Também porque eu comecei a perceber, cara, meu Deus, a gente só tem essa vida. A gente só tem essa vida, mano. E aí, a gente não tem essa coisa de se priorizar, sabe? De se dar esse tempo pra si. E desde que eu fiz essa lista, que eu coloquei nessa lista, que a primeira coisa da minha lista, todos os dias, vai ser eu. Seja, enfim, ir pra academia, seja, sei lá, ler um livro, fazer uma meditação, qualquer coisa. Eu prometi que eu não ia fazer nada pra ninguém antes de fazer algo por mim. E isso foi muito importante, gente. Isso virou uma chavinha na minha cabeça, assim, que todos os dias, assim, eu acordo já motivada, porque eu sei que eu vou ter aquele tempo comigo, aquele tempo pra cuidar de mim. E agora, as coisas estão fazendo sentido, sabe? Agora, o meu trabalho faz sentido. Agora, o meu casamento faz sentido. Agora, o tempo que eu passo, enfim, quebrando a minha cabeça ou lendo sobre coisas faz sentido. Porque eu tô vivendo pra mim, sabe? Eu não tô mais vivendo pra servir o outro, pra agradar o outro. Eu tô vivendo porque, cara, é só essa vida que eu tenho, mano. Vocês já pararam pra pensar nisso? Toda vez que eu paro pra pensar nisso, eu fico meio... A gente só tem essa vida e a gente passa tanto tempo pensando no outro, o que o outro falou, o que o outro disse, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. E a gente, mano, e o que eu gosto, sabe? E o que eu quero fazer. Então, fazer essa lista, né? Me ajudou também a dar uma leveza nas minhas relações, né? Hoje, as minhas expectativas em relação aos outros é muito coerente, sabe? Em relação a quem eu quero ser. A pessoa que eu quero ser, ela não gera conflitos. Ela ajuda nos conflitos, sabe? Ela quer o melhor do outro. Ela entende que, muitas vezes, é mais sobre o outro do que sobre ela mesma, sabe? Então, hoje em dia... Nossa! Pra eu levar uma coisa pro pessoal... Meu Deus do céu! A pessoa tem que, literalmente, falar na minha cara. Olha só, isso aqui é sobre você. Porque se não falar, velho... Eu realmente não vou pegar pra mim. Então, tá sendo um exercício muito legal. E eu queria muito compartilhar com vocês sobre isso. Mas, óbvio que eu tô falando aqui, né? E não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Mas é uma coisa de escolher sua prioridade mesmo, né? A gente nunca vai ter tempo sobrando. A gente nunca vai arrumar tempo para fazer as coisas. A não ser que aquilo seja uma prioridade que realmente vale a pena pra gente. Uma coisa que eu tenho certeza é que a gente nunca vai fazer as mudanças que a gente quer fazer na vida se a gente só pensar nelas. Se a gente realmente não tomar alguma atitude em relação a elas. E foi isso que eu fiz. Ter esse olhar comigo, sabe? Esse olhar de empatia também, né? De entender que a gente é esse ser humano em constante evolução. E que passa por momentos difíceis e momentos muito bons. Mas que a gente é a única pessoa que convive 24 horas por dia dentro da nossa própria cabeça, sabe? Então, o mínimo que a gente pode fazer por nós mesmo é ser gentil, sabe? Falar com uma gentileza. Uma gentileza que muitas vezes a gente não tem com as pessoas que estão à nossa volta. Ou que a gente não recebe. Ou que a gente é subentendido, sabe? Então, é aquele movimento de olhar pra si com um pouco mais de empatia e falar pra si mesmo. Conversar com você mesmo, sabe? De que, cara, eu tô aqui dando o meu melhor. E se outras pessoas não reconhecem isso, tipo, isso aí é um problema delas, sabe? Não tem que ser sobre elas, entendeu? Tem que ser sobre você. Tem que ser sobre o seu movimento. Óbvio que não é uma coisa fácil, é um exercício diário, né? Muitas vezes eu falhei nessa reflexão na hora de tomar as minhas decisões. E falei muitas vezes na vida. E falei com pessoas. E falei, enfim... Estamos todos longe de ser seres humanos perfeitos, né? Mas uma coisa, assim, que eu internalizei muito nos últimos tempos é que as pessoas que tiveram mais sucesso na vida, né? São as que falharam mais. As que tiveram a coragem de ir lá e tentar falhar e tentar de novo, sabe? São as pessoas que não desistiram. Então, eu acredito muito nisso. Que quanto mais eu continuar tentando, mesmo que muitas vezes eu fale, mesmo que muitas vezes eu tome atitudes que não são atitudes que eu me orgulho, eu estou tentando, sabe? Eu acho que é esse o olhar que mudou muita coisa na minha vida. Então, por isso que eu decidi compartilhar com vocês. Eu sei que é muito doido pra quem me vê, assim... Principalmente a galera que tá aqui em Montreal, né? Que me acompanha nas redes ou que me vê todos os dias lá na Raba. Imaginar que passa tantas coisas, né? Tantas dúvidas, assim, sobre quem eu sou dentro da minha cabeça. Porque eu realmente tento, de fato, dar o meu melhor todos os dias pras pessoas que estão à minha volta. Mas, gente... Aqui dentro vive uma pessoa tão frágil. Uma pessoa que precisa de apoio, de carinho, de amor, assim, sabe? Eu cresci num ambiente familiar que era muito difícil, assim... Meu pai, infelizmente, é uma pessoa muito machista. E eu via ele fazendo coisas com a minha mãe, assim, que eu ficava sempre bastante perturbada mesmo, sabe? Até hoje isso me perturba e me assombra um pouco. E eu acho que essa relação deles espelha muito o valor que eu dou pra mim mesma, sabe? Por muitas vezes eu questionei o meu valor como ser humano. Porque eu não via meus pais e meu pai na relação com a minha mãe dando aquele valor pra ela, sabe? Então eu meio que internalizei, assim, de que eu não era digna de amor, que eu não era digna de várias coisas, assim, sabe? Eu sempre tive essa tendência a buscar isso nos relacionamentos externos e não dentro de mim. Na minha casa nunca foi me ensinado que eu tinha que fazer isso por mim mesma, sabe? Eu sempre vi minha mãe meio que carente do meu pai, correndo atrás do meu pai, fazendo aquelas coisas todas pra ser aceita por ele. E meu pai um dia tá bem, outro dia não tá e sempre se apendal. Então acho que foi daí que eu comecei a perceber que aquele ambiente ali não era pra mim, sabe? Que eu falei, cara, eu sou diferente disso, eu não sei porquê, mas eu... Eu devo ter alguma coisa errada comigo, sabe? E aí, hoje, com a experiência de vida que eu tenho, com a vivência que eu tenho, eu começo, de fato, a perceber que, na verdade, não, né? Na verdade, era o ambiente que eu cresci e as coisas que me foram ensinadas. É por isso que, muitas vezes, eu duvido muito da minha capacidade, sabe? Às vezes, eu percebo que eu falo em algumas coisas, assim, mesmo tentando muito acertar. E o tanto que eu me apedrejo por conta desses erros e dessas falhas, assim, não é normal, sabe? Óbvio que eu passo por um processo terapêutico que eu começo a olhar pra trás e pensar, meu Deus do céu, por que você tá falando assim com você mesma, sabe? Tipo, se você se trata assim, como que você espera que os outros te tratem bem, né? Se é isso que você pensa de você mesmo, como que você espera que os outros pensam diferente? Mudar esse olhar, assim, ter esse olhar mais de empatia, acho que foi a chavinha, assim, que virou na minha cabeça em 2024. E, enfim, por conta desse trauma e dessa vivência e experiência, né, do ambiente que eu cresci, eu sempre me vi colocando esse peso, assim, sabe? Eu tentava, eu, minha mãe e qualquer pessoa que convive com meu pai, porque meu pai é muito difícil de lidar, tenta o tempo inteiro agradar ele e ter o orgulho dele. E é muito difícil, eu acho que meu pai deve ter me falado que me ama, acho que, uma vez na vida. Mas, por conta dessa carência, né, que eu tinha ali dentro da minha casa, eu acabava criando, assim, um peso sobre mim de que eu tinha que ser assim ou assada, porque só assim eu seria bem vista, ou só assim eu seria aceita, e só assim as pessoas que convivem comigo teriam orgulho de quem eu sou e de quem eu quero ser, blá, blá, blá. E aí esse peso da expectativa ali, assim, é muito pesado, né? Mas nada é pior do que ter esse peso sobre si mesma, sabe? Quando vem do outro já é difícil, mas é quando é você, todos os dias, falando pra você que você não é boa, que, enfim, que você falhou mais uma vez, que você desistiu mais uma vez. Cara, como eu sofro com isso? Como eu sofro quando eu não consigo realizar algo do jeito que eu imaginei, sabe? Como eu sofro quando eu não consigo me expressar do jeito que eu gostaria, quando as minhas intenções são interpretadas, assim, de formas errôneas. Como eu sofro quando eu não me sinto valorizada, segura, amada. E aí eu acho que esse movimento que eu tô fazendo é porque eu cansei. Eu literalmente tô cansada de mim e dessa vontade que eu tenho de chegar lá. Sabe aquele lá? Que a gente nem sabe onde é. Ai, eu quero chegar lá. Ser imigrante, latina, ex-periférica, nada disso pesa tanto quanto o peso que a gente coloca sobre si por ser mulher mesmo, sabe? Eu fico impressionada, assim, com a quantidade de vezes no dia que eu preciso provar que eu sou capaz pros outros e pra mim, sabe? Que eu preciso explicar cada detalhe, cada pensamento, cada decisão. Sabe, cansa ter que provar o tempo todo que eu sou boa no que eu faço. Ou que as intenções do que eu tô fazendo são positivas. Ou que, sei lá, que o meu negócio tem um propósito que merece atenção, suporte, sabe? Eu fico pensando, assim, quantas mulheres como eu simplesmente desistiram de seus sonhos, sabe? Dos seus objetivos porque elas não conseguiram carregar esse fardo de ter que ser boa em absolutamente tudo. Tem que ser bonita, bem arrumada, ir pra academia, dormir oito horas, fazer skincare, a unha, depilação, cuidar de casa, do marido, dos filhos, da mãe. Enquanto, né, os homens, no geral, eles só existem, entendeu? E aí, quanto eu me vejo sendo essa mulher no mundo que tá o tempo inteiro se cobrando, se cobrando. Eu falei, cara, não é isso. Isso não tá me fazendo feliz, né? Que eu voltei lá no início do podcast. Eu acho que eu passei tanto tempo lutando pra chegar nesse lá. Que quando eu me deparei, que talvez eu estivesse nesse lá, né? Com todas aquelas coisas que eu sonhava tanto em ter e eu não me vi feliz. Mas eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, desamparada, sabe? E aí, eu me senti na obrigação de buscar por esse suporte comigo mesma. Tipo, o que que eu preciso fazer pra me fazer feliz? E aí que veio essa lista. Que foi tão abençoada essa lista. Eu espero de verdade que ouvir esse podcast tenha te dado um pouquinho, algum insight, assim, Em relação à sua movimentação, assim mesmo, sabe? No seu dia a dia, na sua vida. Aonde você tá colocando mais prioridade. Se é nos outros ou se é em você mesma. E eu acho que as pessoas que te amam de verdade, elas vão ficar muito felizes por você. Tá fazendo esse movimento pra cuidar de si, sabe? Eu vejo dentro da minha casa, principalmente, né? Eu acho que a pessoa que mais me ama e mais admira no mundo, além de mim mesma, é o meu marido, graças a Deus. E eu vejo a felicidade que ele sente por mim, de ver eu me cuidando, sabe? De ver eu tirando tempo pra mim. De ver, às vezes, eu colocando o meu solar no modo avião pra poder ter essa paz que é tão importante pra mim, sabe? Eu acho que nenhuma conquista faz sentido se a gente não conseguir cuidar da gente mesmo. Tirar tempo pra gente mesmo. E óbvio, óbvio que é muito difícil. Não vai ser uma mudança do dia pra noite. Mas eu acho que você entrar nessa luta consigo mesma sabendo que é difícil, você já tá com meio caminho andado, sabe? Porque eu acho que a única coisa que cancela a sua motivação mesmo de ir lá e fazer alguma coisa é o valor que aquilo vai trazer pra sua vida, sabe? Tu consegue imaginar uma vida onde a prioridade é o seu bem-estar, sabe? É você literalmente fazer algo que você ama. Por exemplo, olha o que a dança proporcionou pra mim, sabe? Eu sempre gostei de dançar. Eu sou uma pessoa que eu sou ruim dançando e eu tenho uma escola de dança. Vocês já pararam pra pensar nisso? O fato de eu ter aquela vontade tão, tão profunda de poder dançar sem ser julgada fez com que a rabaterapia nascesse, sabe? E eu fico pensando quantas vezes o meu medo, né, me freou de fazer algo incrível. Graças a Deus eu tive o apoio do Gui, que é um dançarino incrível e maravilhoso. E óbvio que eu não conseguiria dar uma aula, né? Mas eu acredito muito que o universo vai se alinhando de formas muito misteriosas, assim, pra que aquelas coisas que a gente sempre teve vontade, quando a gente parar pra olhar pra elas, elas aconteçam. Eu tenho certeza absoluta que você que tá ouvindo agora, tem alguma coisa aí que martela na sua cabeça há muito tempo, que você quer muito fazer. Não sei, às vezes é uma viagem. Ah, eu queria fazer uma viagem sozinha. Às vezes é abrir um negócio. Às vezes é se dar essa chance de começar algo, sabe? Mas quantas vezes no dia você já tirou, assim, tempo pra tirar essa ideia do papel, sabe? Quantas vezes você já se deu essa oportunidade de se colocar em primeiro lugar? Quando eu falei lá no início que hoje em dia eu não faço nada pra alguém antes de fazer pra mim mesmo, é isso, sabe? O que eu quero fazer por mim. Eu acho que nada, gente, nada vai fazer sentido. Dinheiro nenhum no mundo. Conquista nenhum no mundo vai fazer sentido se você não conseguir pelo menos tirar uma horinha do seu dia pra olhar pra si. Quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu percebo que enquanto eu não tirava esse tempo pra mim, essa uma horinha que seja, nada que eu fosse colocando de objetivo, de obstáculo e de, sabe, de chegar lá e não sei o quê, nunca, nunca, nunca isso ia me preencher. Não importa o quanto de dinheiro eu for fazer na vida, isso nunca ia me preencher se eu não tivesse tempo pra passar comigo, pra cuidar de mim. Então, eu acho que foi esse o motivo pelo qual eu decidi compartilhar essa lista com vocês, assim, o quanto isso foi importante pra mim. Eu sei que muitas de vocês, talvez, estão ouvindo agora e têm vontade, por exemplo, de vir dançar na raba e têm alguma coisa que bloqueia você, sabe? Que fica, tipo, ah, eu não sei se eu danço bem, não sei o quê, ou... Ah, eu tenho medo do julgamento, mas, tipo assim, foda-se o outro, sabe assim? Ninguém vai olhar, tá? Porque na raba não é assim, né? Galera, realmente, cada um na sua e todo mundo pelo mesmo objetivo. Mas, vamos supor que você tá numa festa ali, você tá doida pra dançar, mas você não dança porque você tá com medo do que os outros vão falar. E daí, sabe? E daí, quem vai sentir ali a felicidade de movimentar o corpo é quem? Sabe? Tipo, é sobre isso, mano. A vida é sobre isso, é sobre você se dar essa oportunidade de ser quem você é e os outros que lidem com isso, sabe? Isso não é um problema seu. E, óbvio, eu não tô falando pra você ser inconsequente e sair fazendo um monte de coisa maluca que vai, enfim, te colocar em perigo ou colocar a vida de alguém em perigo. Mas eu tô falando mesmo sobre aquelas pequenas coisas, sabe? Que você olha no dia a dia. Quantas vezes eu converso com amigas próximas que falam Ah, eu queria muito fazer isso. Eu queria muito colocar isso em prática. Eu queria muito arrumar tempo pra fazer isso. Mas eu não consigo. E o que que tá te impedindo, sabe? A vida vale a pena se você não conseguir tirar 20 minutos que seja pra fazer essa uma coisa que você tem tanta vontade e que você ainda não colocou em prática? Como eu tô nessa vibe aí de acordar cedo e tudo mais muita gente me manda mensagem lá no Instagram ou, enfim, pro WhatsApp perguntando Cara, como tu consegue? Como tu consegue? E eu acho que é justamente isso. É o motivo pelo qual eu tô fazendo, sabe? Passar esse tempo comigo é a coisa mais gostosa do meu dia. Tipo assim, é a coisa que eu mais tenho vontade de fazer. E aí não é como eu consigo, sabe? É como eu não fiz isso por tanto tempo. Por que que eu não fiz isso antes? Sabe? É essa a sensação que eu tenho. Então, quando eu vou dormir à noite, eu vou dormir, tipo, ansiosa pro dia seguinte pra ter aquela uma horinha comigo onde eu vou tá ouvindo ali meu podcast cuidando da minha saúde. Cara, como isso me fez bem. Como eu, de verdade, eu espero que ouvir isso aqui faça bem pra você e aí, sei lá, te inspire também a ter esse tempo com você. Pra muita gente, essa a uma horinha é ir lá pra raba, balançar a raba com a gente, sabe? Dançar pras músicas que gosta mais. Pra muita gente é, sei lá, passar tempo com o filho, com o marido. Pra muita gente é fazer uma caminhada. Pra muita gente é ler o livro. Mas eu quero muito que você reflita um pouco também, sabe? O que é essa uma coisa que eu gosto de fazer e que eu não faço mais porque a vida ficou corrida, sabe? Será que a vida vale a pena se eu não tiver tempo pra fazer essa uma coisa? Essa sensação que eu tô tendo agora e o motivo de eu tá fazendo tudo isso agora é porque eu fui pra um lugar muito dark, assim, muito escuro, muito sombrio onde eu desconfiei de tudo e de todos. A raba, por exemplo, a raba, ela surgiu porque eu tava mal, né? Ela surgiu porque eu precisava de ter um lugar onde eu me sentia acolhida. Eu precisava de companheirismo. Surgiu dessa solidão, do medo do julgamento. Surgiu porque a minha necessidade de conexão vai muito além daquele superficial de só beber uma cerveja, sabe? Surgiu porque eu sabia que nesse mundo tinha gente que se sentia assim como eu, sabe? Surgiu pra que eu pudesse me encontrar mesmo. Encontrar vocês. Então, sempre que eu tô assim na raba eu me sinto abraçada por vocês. Eu me sinto abraçada por Deus, de verdade. Parece que cada sorriso, cada gesto, cada olhar, eu sinto Deus, assim, sabe? Quando eu vejo vocês chorando, se emocionando se sentindo felizes. Vocês nesse ambiente onde vocês têm esse acolhimento onde vocês criaram conexões a ponto de se emocionarem, sabe? Mano, que loucura que é isso. Mas eu não teria desenvolvido tudo isso se eu não tivesse ido pra esse lugar onde eu me senti sozinha, sabe? Então, talvez hoje você tá ouvindo isso aqui e falar, cara, é fácil falar, né? No seu lugar aí. Tu não tá vivendo o que eu tô vivendo. Mas esse momento de dificuldade é justamente o momento onde você tem algo... Sério, eu acho que é uma das lições também que é muito importante e que, cara, eu não sei se isso vai pegar bem eu falar aqui, tá? Mas é que eu sinto de verdade que toda vez que eu passo por uma dificuldade parece que é Deus me dando a oportunidade de movimento, de fazer algo diferente. porque o que eu tô fazendo não tá funcionando, sabe? Então, se eu tô mal hoje é porque, sabe, eu preciso movimentar eu preciso fazer alguma coisa eu preciso sair de onde eu tô ou sei lá. Então, foi esse sentimento de desconforto que fez eu sair do Brasil e fazer o Au Pair depois sair do Au Pair, vir pro Canadá depois começar uma faculdade depois abrir a rabaterapia, sabe? Eu não sei o que você tá passando eu não sei, enfim, não sei mesmo mas eu espero que você saiba que esse é o momento mais propício, assim pra você olhar pra tu é o momento de sacudir mesmo e falar, cara, não daqui pra frente eu tomo as rédeas e eu vou fazer o que precisar ser feito mas eu vou ser feliz e eu vou lutar pela minha felicidade de unhas e dentes que eu mereço, velho eu mereço a vida em uma só e aí quando você realmente começar a fazer esse movimento você vai perceber que você não precisa passar por cima de ninguém nem falar de ninguém sabe, você só precisa olhar pra dentro se conectar com a pessoa que tá aí dentro dar carinho, dar amor pra ela entender que ela tem dias difíceis mas que é você e ela pro resto da vida você e a pessoa que tá aí dentro com você é você e você ninguém vai fazer por você o que precisa ser feito pra que você alcance o que você quer alcançar já nesse ponto que eu queria finalizar o podcast mas eu acho importante falar também eu tô falando isso aqui pra vocês porque eu acho que de todos os momentos que a Raba já teve na minha vida e enfim esse tá sendo um dos mais difíceis assim, não porque não tá dando certo ou nada disso é porque é aqueles dois anos, sabe a gente tá começando a ficar estável começando a será que isso é mesmo algo que a gente vai levar pro resto da vida daqui a pouco a gente tem que renovar um contrato sabe ali no aluguel e a gente fica se questionando será que esse é o caminho que a gente deve seguir mas eu sei que esse momento de questionamento de dificuldade mesmo de entender ou de processar de fato qual que é o melhor caminho é o momento que eu tenho pra sacudir as coisas pra observar o que eu posso fazer melhor onde eu posso melhorar sabe ter esse olhar de que isso é uma oportunidade pra fazer algo ainda melhor é muito melhor pra mim do que ficar me martirizando ou chorando pelos cantos sabe acho que a minha vivência e a sua vivência meio que já provam que a gente é foda pra caralho né porque se a gente aguentou até aqui as pancadas que a gente já mano se você é imigrante você já tem meus parabéns se você é mulher então meu Deus do céu se você é mulher gay meu Deus do céu sabe então assim a gente já passou por muito a gente já engoliu muito sapo a gente já né teve que se humilhar pra poder ter o direito de estar aqui a gente já teve o caminho árduo já foi pra todo mundo né todo mundo tá ouvindo aí tem a sua própria história eu tenho certeza que você sabe das suas dores então o que tá por vir não é nada comparado ao que você já passou eu tenho certeza absoluta enfim eu não sei se ficou uma vibe meio coach assim mas é o que eu tô dizendo aqui pra vocês gente é algo que eu queria ter ouvido de alguém sabe tudo que eu falo tudo que eu posto é sempre algo que eu acho que vai trazer algum benefício ou sei lá no meu caso esse tipo de podcast traz muito benefício pra minha vida faz eu me sentir melhor me ajuda a me manter motivada e enfim se você recebeu esse podcast de alguém é porque essa pessoa te ama e sabe do seu potencial da mesma forma que eu já recebi podcast de outras pessoas que plantaram uma sementinha de algo positivo mas no fim eu quero que vocês saibam que eu sou assim eu falei pra vocês que eu sou uma pessoa profunda talvez seja difícil de identificar isso nas nossas vivências diárias né nem sempre a gente tem tempo pra conversar profundamente com alguém mas eu sei que eu sou uma pessoa que eu quero deixar um legado que é mais positivo que eu quero que a minha história de vida seja exemplo pra outras pessoas que vieram de onde eu vim que tem vivências parecidas com a minha pra que elas saibam que é possível sabe que se alguém fez eu provavelmente posso fazer também eu acho que muita coisa que eu falei aqui eu gostaria de ter ouvido antes na minha vida então se eu tô falando isso aqui é porque eu realmente acredito que pode ajudar você de alguma forma falei o que falei de coração espero que você hoje sente faça uma lista ou envie esse podcast pra alguém que você acha que precisa ouvir e fazer essa lista é e seria muito legal se vocês pudessem ir lá deixar nos comentários falando se vocês gostaram desse estilo de podcast se vocês querem que eu faça mais podcast nesse tipo se talvez vocês querem também ouvir o Gui falando um pouco mais sobre esse processo de autoconhecimento dele e também não se esquece de deixar cinco estrelas lá no Spotify que nos ajuda muito se você tá vindo do YouTube deixa seus comentários dá like se inscreve no canal e o último recado né baile da raba semana que vem estamos muito animados vai ser babadeiro a gente tá preparando uma noite incrível e se você ainda não comprou seu ticket por favor vai lá compra a galera do podcast tem um desconto rabate papo é 10% de desconto espero ver vocês lá vai ser uma noite incrível e a gente tá preparando muita coisa também pra rabaterapia mas o apoio de vocês seja comentando curtindo ouvindo no estúdio é sempre muito importante e é isso gente um beijo e até a próxima tchau tchau